Música Entrada, música, tema da novela Carinha de Anjo Primeira peça, Brasura Segunda peça, Poporri, Jovem Guarda Agradecimentos Adeus aos nossos pais, aos nossos componentes e admiradores A comunidade de Nazaré de Jacuípe A presidência municipal de São Sebastião Passé Ao nosso idealizador Ivan Conceição em memória Histórico Durante a sua brilhante história A Banjato sagrou-se em tricampeão baiana pela FAB Além de vários títulos em etapas classificatórias E também sustentos periféricos Com vários títulos de campeão baiana Nas suas categorias Don Jack Em julgamento É! Não é mais! É! 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 Não é! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos aplaudir a González. Amém. Amém.